Olá, seja bem-vindo a mais uma vídeo-aula. Nessa vídeo-aula nós vamos falar uma coisa bem simples, mas muito útil, como capturar e inserir imagens dentro do AutoCAD, para facilitar os seus projetos. Então vamos lá, primeiro vamos abrir aqui uma apostila, a apostila de exercícios, e aqui nessa apostila nós temos várias imagens. Vou pegar aqui uma qualquer de exemplo. Vamos imaginar que eu queria trabalhar, por exemplo, com esse desenho aqui, CAD. Então eu vou utilizar uma ferramenta do Windows, chamada Captur. Clica aqui em iniciar, CAP, ferramenta de captura, e aí vai aparecer essa barrinha aqui. Então já vem clicado aqui no novo, basta clicar aqui dentro da tela, selecionar, clica, arrasta, seleciona a imagem que você quer, ele vai capturar apenas aquela imagem. Aí você pode salvar a imagem num local que você tenha certeza, que você conheça, onde está. Deixa eu deixar o nome capturar aqui mesmo. E se eu quiser capturar outra imagem, eu venho aqui em novo outra vez. E aí eu posso escolher uma outra imagem. Se não tiver a imagem que eu quero, eu vou até a imagem aqui para baixo, por exemplo. Vamos imaginar que eu quero agora esse trator aqui. Eu posso abrir a ferramenta de novo. Capturo. Salvo. Aí eu quero outra imagem, vou, rolo a tela até a imagem que eu quero. Aqui embaixo está aqui o Captura, né? Dou aqui em novo. Seleciono. Salvo. E assim por diante. Bom, depois de salvo, eu posso inserir a imagem dentro do AutoCAD. Para isso a gente vai digitar IMAGE, né? De imagem. Se for a versão lógica em inglês. E aqui aparece a opção IMAGE ATACHE. Quer dizer, anexar uma imagem, né? Então vamos clicar aqui. E ele vai perguntar, onde está a imagem? Eu vou no local onde eu salvei. A nossa imagem se chama Capturar, né? Eu clico aqui e vejo um preview dela. Então é essa aqui realmente, né? Vou vir em Open. E agora eu posso mexer nas configurações de escala e tal. Normalmente eu não mexo nisso aqui não, tá? Vou dar OK. Eu vou clicar na tela. E agora ele me pergunta o seguinte. Assim que eu cliquei. Specify Scale Factor. Quer dizer, especifica um fator de escala. Se eu quero fazer a imagem ficar maior ou menor. Nesse momento eu não quero nada. Depois eu vou explicar por quê. Vamos dar Ender apenas. Agora eu vou dar um zoom aqui na imagem. Por que eu não dei escala nenhuma, né? Porque eu não sei se esse tamanho está bom. Como é que eu vou saber se esse tamanho está bom? A imagem já está aqui, mas pode ser que ela esteja grande ou pequena demais. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Essa medida aqui, por exemplo, a altura total dessa imagem é 90, 60 mais 30. Então eu vou desenhar uma linha com 90 aqui e vamos ver como que essa linha vai ficar em relação à imagem, ó. Então eu vou digitar uma linha de 90. Então observa aqui que a linha ficou legal. O tamanho da linha está mais ou menos proporcional ao tamanho da imagem. Então eu posso fazer o desenho do lado e continuar enxergando a imagem aqui. Se ela estiver um pouco maior ou um pouco menor, eu posso dar uma escala na imagem. Como é que a gente faz isso, então? Basta você vir aqui, ó, Scale, né? Ou digitar mesmo Scale, né? Tanto faz. Ou se você quiser, você pode digitar SC, que é o atalho de Scale. É a mesma coisa. Dá Enter. E ele vai pedir. Selecione o objeto. Eu vou selecionar a imagem. Terminei a seleção. Vou dar Enter. E agora me pergunta, ó. Especifique um ponto base. Specify Base Point. Eu vou colocar o ponto base aqui. Já cliquei. Agora ele vai me pedir o fator de escala. Então, vamos supor que eu quero diminuir ela em 20%. Meu fator de escala vai ser 0 ponto... Não é vírgula, não é ponto mesmo. 0.8. E vou dar Enter. Diminuiu em 80%. Se eu quiser aumentar, agora eu vou dar Enter para repetir o último comando, né? Sempre lembrando. Quando a gente dá Enter, repete o último comando. Dei Enter para repetir o último comando. E agora ele pergunta. Seleciona o objeto. Vou selecionar aqui novamente. Eu vou dar Enter para finalizar a seleção. Especifique o ponto base. Vou colocar aqui novamente. E agora eu quero aumentar essa imagem em 50%. Então, isso é a mesma coisa que multiplicar por 1.5. Então, eu vou digitar 1.5, Enter. E aí eu posso aumentar ou diminuir, caso ela não fique no tamanho adequado. Aqui não haveria necessidade. Ok? Espero que tenha sido útil. Um grande abraço para você. E bons estudos. E, hoje, eu vou usar o primeiro passo. Tchau. E outro rapaziola. E o primeiro passo. Bom dinheiro. E aí, professora. E aí, professora.